Paz e graça a todos, Remersão Eliel aqui. Desde que eu comecei esse canal, comecei a falar sobre os assuntos que envolvem a congregação cristã no Brasil. Tenho lá meus motivos, claro. Quando iniciou-se a perseguição em minha vida, iniciou-se o processo de congregação. Eu falo congregação porque a liderança foi conivente com tudo que aconteceu. Eu comecei aqui a pensar um jeito de ajudar pessoas. E chegar mais próximo possível de uma solução, de uma melhora da denominação. Só que isso causa... Você vê, você viu uma luz no fim do túnel lá por Mão Valdir, de Matão. Mas no fundo, no fundo, comecei a perceber que isso estava causando um estresse. Porque você vê que não tem uma luz no fim do túnel. É uma mera ilusão. E aí nesse processo todo, eu sempre observei que alguns canais de críticos, eles se conversavam entre si, faziam um live. E eu mesmo, ali sozinho aqui no canal, tentava alguma... Conversei com alguns, conheci o Ricardo Adam, conheci o Josafá. Tenho que admitir, irmãos, que das pessoas que eu já conversei, assim, conheço pessoalmente. Uma coisa é você conviver num trabalho de 24 horas, ali, que seja com uma pessoa, ou num trabalho de 12 ou 8 horas. Outro é você conversar. Mas, o Ricardo Adam é uma pessoa que ele é extremamente, posso falar pra vocês, verdadeiro. Um homem sincero. Você não vai ver uma falsidade vindo da parte dele. Porque o que ele pensa, ele fala, tanto é que o café, a hora que tem o café com o Ricardo Adam, né? Que ele vai tomando o seu café e fazendo aqueles vídeos de maneira mais simples. Ele é verdadeiro no que ele está falando. Ele pensa, assim, como eu venho na cabeça dele, pá, ele fala. Né, irmão? Existe seu público. Quando eu conversei com ele, quando ele estava tentando desistir, eu falei. Ricardo Adam, tem pessoas ali no seu canal que precisam de você. Veja bem, eu nunca esperei que alguém falasse algo do meu canal, ou que anunciasse sobre o meu canal. Mas eu, na conversa com ele, eu falei. Ó, tem pessoas lá que precisam de você. Não adianta. Você não vai conseguir parar, porque você sabe disso. Isso está em você. E você faça esse vídeo aí, um vídeo ou outro, falar que vai parar o canal, você não vai conseguir. Tem pessoas, cada tipo de crítico, cada tipo de pessoas, né? Ele tem um público ali que precisa, muitas vezes, dele. Foi o caso do Ricardo Adam. São pessoas que já estavam no limite. Muitos ali, eu observava os comentários, eu avalio as pessoas, muitas vezes, só pelos comentários. E são pessoas que estavam no limite. Porque a denominação, irmão, quando coloca na cabeça de uma pessoa, como graça, como alguém que até intervém, intercede, as pessoas com Deus, né? Ela, as pessoas têm isso aí. A pregação, a hora da palavra, como se fosse um oráculo, algo que vai ali, né? Interceder com ele. Então, eu percebia que muitos ali, são pessoas que estavam no seu limite, no seu extremo. Mas, o Ricardo Adam, você tem posições que eu não concordo com ele das escrituras. Citações que ele pensa das escrituras. Mas, nem por isso, eu desmereci o trabalho dele, a pessoa dele. O Josafá, assim, ficou um pouco triste. A gente viu pelo que ele expressou no canal dele com uma fala do Ricardo Adam, sendo verdadeiro, como ele sempre foi. E, aí, eu até fui tentar falar com o Josafá, eu percebi que ele não me deu resposta. E o Josafá, ele sempre foi assim. Sempre que eu consegui falar alguma coisa com ele, sobre algum assunto, ele me ajudou. A pessoa também, fora, os irmãos julgam o jeito dele, muitas vezes. Mas, eu acredito que, pessoalmente, é uma pessoa espetacular, entendeu? É... Vai de família exemplar. A gente vê pelo trabalho dele, pela dedicação dele. E você vê essas pessoas, assim, muitas vezes no canal, a maneira como ele se expressa. Porque passou tantas coisas, irmãos. Que eu acho que poderia ser até muito pior. Eu vejo pessoas no trabalho, pessoas que têm um trabalho, por exemplo, que está no mesmo grupo e ele ganha bem. Tinha um que trabalhava comigo, que tocava muito no assunto sobre conhecimento de classe, né? Consciência de classe. E tem aqueles pessoal que, eles ganham bem, se trata mal o outro. Qualquer coisa que ele se sente afugentado, ele já descarrega em cima do menor. E aqui nesse trabalho, na internet, é muito pior. Vocês não fazem ideia dos comentários que, muitas vezes, o Josafá recebe. Ricardo Adam já nem tem paciência. Ele vai logo bloqueando, já põe na internet o que falou. E joga, né? Já joga suas verdades em cima do comentário. Mas, o Josafá, ele tem, assim, essa característica. Ele se sentia um pouco afugentado, ou alguma coisa, um pouco afrontado. Ele vai responder. É o jeito dele. Que é uma pessoa necessária também. Sempre foi necessário aí, enfrentar tudo o que ele enfrentou, com processos, situações. Irmão, tem que admitir qualquer pessoas. Tem situações difíceis dentro da denominação, da congregação. Aí você cria um canal aqui, as pessoas falam, ah, só fica falando mal. Gente, para anunciar o evangelho, você tem que combater a maldade. Não é? Vai ficar neutro. Então, é o jeito que ele fala. Tem muitas coisas. Se a pessoa negar a falar que ele está falando alguma mentira ali, ou que não tem proveito. A pessoa é essa. Só pode ser um idólatra extremista religioso. Tudo se tem. O Ricardo Adam, por exemplo, quantas vezes eu estava no meu limite, porque você tentar resolver as coisas, tentar carregar alguns irmãos da congregação com as coisas que estão certas. Ah, tal coisa está certo. Está indo bem, né? E precisa acertar isso na congregação. Mesmo assim, você recebe ataques. É terrível. A pessoa faz um texto para tentar te diminuir. O pessoal da congregação, eles não são... Eles são terríveis na sua expressão, na sua amargura, porque muitos não são convertidos. São convencidos pela denominação, pela religiosidade. Me admira um pouco se Luiz Carlos Euclides tentar tapar o sol com a peneira, com algumas falas dele, e não observar essa situação. E que as pessoas estão ali propensas a acreditar no sistema como graça. Isso é simples. Aí, muitas vezes, eu estava naquele estresse todo, e falava, Nossa, o que eu vou fazer, porque esse povo me ataca, e meus vídeos ficam com visualizações baixas. Porque acontece mesmo, dependendo do assunto, você tentar levar a alguma situação de um entendimento maior das escrituras. É a tal coisa. Eles falam que você não fala do evangelho, mas se você fala, ninguém vem assistir. Você entendeu? Então, quando eu estava muito no estresse com algumas coisas, Eu ia lá assistir o Ricardo Lada, pela manhã, aquele café dele lá, tomando aquele café forte. Vou falar para você, eu gosto de café, esse é assunto mal dele. Não dá nem para acreditar. Eu falei várias vezes para ele trocar aquele café pelo Nesquik, que fica lá atrás, o cenário dele ali. Nesquik é uma coisa mais leve, né? Alguns chegam até a falar que não é coisa para homem, o Nesquik, que é muito... Mas, enfim, ele falava algumas verdades ali, e nessas verdades, algumas coisas chegavam a ser cômico. E ele é engraçado na sua maneira de expressar, muitas vezes, com algumas situações reais que acontecem, de maldade. E aquilo acabava sendo necessário, muitas vezes, para a gente realmente não ter muito o que fazer. A gente tem que fazer o vídeo, anunciar o evangelho, falar a verdade. Mas, esses irmãos, muitas vezes, aí chega... E a fala dele é de convivência. Às vezes, o Ricardo Adam falava assim, muitas vezes, uma palavra que é... Senta aí, senta e cala a boca. Esse homem fica falando isso, senta e cala a boca. Alguma coisa assim. Aí eu falei, vem assim, mandando o povo cala a boca, né? Depois eu comecei a entender, porque ele contou a história disso aí. Foi no meio de ancião. E um lá, um deles lá, falou isso para ele. Um dia de bebida lá, que ofereceram bebida para ele. E ele não aceitou, porque o Ricardo, naquela época, era aquele CCB ano. Aí ele não aceitou, e o ancião falou isso para ele. Aí ele fica repetindo o canal lá, porque o povo acha que ele é doido. Mas, é, são situações de realidade, né? Situações de realidade. Muitas coisas a gente fala assim, a pessoa está ali criticando, Igual quando eu fui, né, fui passando por certas situações. Ali magoado, situação de ficar no meu quarto, muito triste. Na época que começaram a me perseguir, eu estava acabado. Estava numa situação que vocês não fazem ideia. Porque você tem a denominação comum, né? Ah, ali que é o caminho verdadeiro, ali que é... Aí eu falava assim, mas será que é isso mesmo? Não sei, né? Parece que alguma coisa vinha na minha cabeça me falando Você está com uma lavagem cerebral, eu uso esse termo. Acorda para a vida, né? E um dia eu ouvi um hino gospel, né? Fui da janela da presbiteriana, ouvi um hino lá, Depois eu ouvi na minha casa. E aquilo me tocou muito, 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 muito. Vocês não fazem ideia. Eu comecei a procurar algumas coisas na internet, Sobre a congregação, e achei o grupo História da CCB do Facebook. Ali, do nosso saudoso Onísio Fabri. E ali eles falavam sobre Bíblia, né? Falavam sobre escrituras e examinando o tempo todo. Conheci muitos ali naquele grupo. Inclusive o nosso irmão Alceu Figueiredo ali, de Marília, Que faz seus devocionais todos os dias. É uma dedicação de invejar. Uma inveja boa. Porque assíduos os devocionais para conhecimento. Vocês não fazem ideia. Deu tempo do Orkut ainda. E aí, eu conheci ali o Jair Ferreira do Amaral. Aquele senhor falando da congregação. Eu falei, mas que esse homem fica falando mal da congregação? E o Ricardo Adam também, com a abertura ali de filme de terror. Depois, irmãos, eu fui começando a entender aonde estava a maldade. E a cada dia isso foi se tornando à tona. Tanto é que agora, no último aí, eu achando que estavam melhorando com essas situações. Projeto Resgate. Fui falar lá com o ancião, né? Sobre a perseguição que se deu a minha vida inteira. A pessoa... Eu falei aqui no canal que ia contar a minha história. Agora, chegaram ao ponto de mandar uma carta. Josafá sabe disso. Chegou até a falar que era envolvido no ministério da minha cidade. Para ter coragem de fazer isso aí. E até... Um pouco que concordei com ele. Aqueles que sempre me perseguiam. Que ajudou a redigir essa carta. E... E eu comecei a conhecer a verdade, né? Essas pessoas aí. Que realmente são perigosas. Você acha, muitas vezes, que Josafá e Cardoada É o problema do Evangelho? Você acha mesmo? As pessoas que dão a cara sendo processado por instituições, ou pela instituição que fala que você não pode levar ninguém à justiça. Você acha mesmo que essas pessoas aí é que estão erradas? Uma coisa que você pode colocar o vídeo aqui. Fechar o vídeo. Sair, não assistir. Ou nem entrar no canal deles. E uma instituição que tem como um lugar, a graça, a obra de Deus. Que vai lá dentro e... Pessoas sofrem excepção de pessoas, perseguições. As mais terríveis, as discriminações. Estando tirando o seu tempo, só uma hora para ir lá. Quantas vezes meu pai mesmo, que é o mais antigo, viu na minha cidade. A própria cidade, as pessoas falam que ali dentro tinha gente cheirando defunto. Tinha gente que já cheirava, já estava ali esquentando o banco. A porta está aberta, por isso que você entrou. Porque a porta fica aberta até o cachorro entra. Mas tem gente que não era nem para estar aqui. Quantas vezes essas pessoas ficavam sem a liberdade. Aqueles hipócritas dentro da igreja, com seus parentes, seus filhos. Todos com a plena liberdade, na verdade. Fazendo o que quer. Outros que tem nome, que tem dinheiro, fazem o que quer. E falando que isso é disciplina. Ah, não, mas tem que fazer isso mesmo. Não vira bagunça. A bagunça já está no coração do ser humano. Não é na instituição, irmão. Então vamos parar de achar que o sistema ali, a congregação é uma coisa. O ministério é outro. É tudo junto. É tudo mesmo. Uma pessoa que falou para mim assim. Ah, mas esses irmãos, fazer o que com os irmãos, né? A pregação é a congregação. Os irmãos é os irmãos. Conta outro, né? Esse vídeo aqui foi um vídeo só para comentar aí. Que eu achei muito interessante. Eu fiquei até... Me tocou um pouco ver o comentário do Ricardo Ada. Né? Para o Josafá ali. Eu fiquei... Demorei até para eu fazer o vídeo. Até fiquei... Desde o tempo com o olho vermelho assim. Porque eu falei, nossa, não estou acreditando que eu estou lendo isso daí. Né? O homem que demonstra que ela é muitas vezes bravo, né? Ali nos comentários. E tem essa ponderação, esse temperamento. Para falar sobre a reação que teve o Josafá. Eu não julguei nenhum dos dois lados. Porque eu sei que essas situações são coisas dos seres humanos. Ainda mais para quem lida com algo tão pesado, né? Ultimamente. Tão pesado. Isso é muito pesado. Deus abençoe a todos. Paz e graça no coração de todos vocês. Até o próximo vídeo. O Ricardo Ada é um homem que lutou demais também por essa... Para chegar no ponto que se encontra hoje. A congregação que está no Brasil. O que que é? Querendo ou não, eles estão em ponto de reflexão. Rachas estão acontecendo em regiões inteiras e grandes. Por conta de todo esse movimento de reforma. Que o doutor Ricardo Ada adotou esse nome de reforma. Então, peço perdão e desculpa, doutor. Do fundo do meu coração. Eu sou um homem de reflexão. Sou um homem de atitude. E quando eu digo que eu estou arrependido. É porque eu estou deveras arrependido. Desculpa alguma coisa a todos os inscritos. Os seus inscritos. Aos meus inscritos também. E vou voltar a focar naquilo que interessa. Porque esse seu comentário foi uma surra para mim. Uma surra que me fez crescer. Que me fez aprender. Deus te abençoa. E continua nessa sua luta aí. Desculpa alguma coisa. Eu queria estar aí para pegar na sua mão. Pedir desculpa olhando nos seus olhos. Porque é assim que eu acho. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.